Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Eu quero ver! Sangue! Máximo respeito é em geral Tô chegando aqui pra fazer um rap nacional Aê parceiro, tá ligado parça? Virada Zona Leste hoje pra fazer um arrastão Na sua cara, sabe por que parceiro? O bagulho é louco, tá ligado? Rato de poeira e hoje eu vim pra te assassinar Sabe por que parceiro? Eu não tô brincando, tá ligado? Meu parceiro com o bagulho, eu sou pique africano Africano mesmo porque eu represento os pretos Cê tá ligado parça, os versos é zica Então se liga parça, essa que é a parada Já chega aqui improvisando aqui na intercalada Tem, tem, tem! E aí, Leozinho! Eu também represento os africano Mas eu faço você correr Representa os queniano E hoje não vai ter água para bastar Água no caso é lágrima que cê vai chorar Vai fazer arrastão, cê só ganha roubado Então não é arrastão, cê só ganha arrastado Aí, faz arrastão sem fiasco Que minha rima é mais perigosa que chacina de osasco Aí, não sei muito avançado Difícil de me buscar porque eu tô à frente aliado Você tá atrasado, você é um atrasalado Eu bato em você porque cê não é meu aliado IP, quer chegar fazendo a banca, né, cuzão moeda Então você até perguntou se aqui tinha regra aí, irmão Agora não basta Quem pergunta antes se tem regra é porque é MC Pederasta Vamos lá, vamos lá Marilho para as rimas do Bruninho ser ele Marilho para as rimas do Leozinho E você era o Leozinho, recomeça! Não vi semana passada na humildade Uma semana sem aldeia até parece uma eternidade Mas agora eu te bato, cê vai ver o que é rima Cê vai ver um artefato, salve pro mano e pras mina Cê vai ver aqui um ataque, você já desanima Seu bomba de Iraque, não Hiroshima Sei lá, moleque deixa eu fazer aqui uma moleque Se liga na fita pesada porque você quer fazer a rima comigo Mas eu sei que você não aguenta nada, sei lá Dá uma desencaixada, pivete a rima que eu fiz Agora vou te batendo bem da hora A gente já colabora aqui, mô Rapidão, a prece inimiga da perfeição A prece inimiga da perfeição Mas não existe que pra toda regra existe uma exceção Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele Treino hoje Perdeu louco, cara Se tá ligado meu parceiro, nos versos cê é moleque Hoje tá ligado meu parceiro, cê vira até pedbreque Pedbreque, sabe por quê? Meu parceiro, hoje eu tô um rodo em você Aê moleque, você é só um pedbreque Mano, atreço o cabelo, parece o pelo dos meus sacos Aê, vou te só improvisar Cê tá alugado e parça, que eu já vim pra te matar Sabe por quê, parceiro? Você é alugador, infelizmente meu parceiro Você não canta com dor Cê tá ligado meu parceiro Aqui o bagulho é louco, tá ligado E hoje eu vim pra te assassinar Infelizmente hoje eu vim pra te matar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Parulho pra zimas do Leuzinho Parulho pra zimas do Bruninho ZL Leuzinho 2 a 0 Salve rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano Pra comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold, Batalha da Aldeia E mais convidados Mano, vai ser sinistro, tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais do Distrito Federal Certo? E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco, Zona Oeste Mano, pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento, certo família? E também temos aí a página da batalha Pra vocês curtirem e ficarem por dentro No dia a dia, a gente vai postando os MCs confirmados E vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho Certo? Chega com nós, família Vai ser peso Costa Gold, Batalha da Aldeia e convidados Tem! Tchau! Tchau! Tchau!